Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ei, minhas crianças já chegaram. Ué, você aí por acaso não me conhece? Eu nunca vi você aqui, bem no meinho aqui, no nosso canal não. Você não sabe qual o meu nome? Eu sou a Amandinha Juiuda e aquela ali é minha irmã, a Mela Parquinha. Ah, mas se você não me conhece é porque você não é nossa criança. Ah, que anjo, tem que correr aqui e se inscrever pra você ver tudo legal que a gente faz aqui. Ah, que anjo, e também não esquece de deixar o seu like, hein? Aqui tem muita comidinha, muita bagunça, tem tanta coisa legal. Ai, a comidinha é a parte que eu mais gosto, que a mamãe faz tanta coisa gostosa. Faz mamadeira, faz iogurte, danone, papá, chupa, chuco. Ai, como eu adoro essa vida de lotar burro. É verdade que a mamãe faz tudo isso de papá. E sempre é verdade também que a Amandinha mais juiuda come tudo na frente e não quer deixar nada pra ninguém. Olha, você aí do outro lado, você tá comendo aí um negócio que eu tô vendo, né? Cuidado, hein? Não dá mole não que a Amandinha pega. Ah, as minhas meninas já chegaram, né? Hoje a mamãe vai fazer um papazinho pra vocês super gostoso, meninas. Mas isso eu já até sabia. Todo papá da mamãe é super delixioso. Ah, é sim, meninas. Olha que a mamãe hoje vai fazer um papá pra vocês bem gostoso. Eu vou usar aqui um pouco desse creme, que é creme de cabelo. Uma, duas colheres bem cheias. E três colheres eu acho que já tá super legal. Pras meninas. Prontinho. Vamos colocar um pouquinho de água. E agora o corante alimente isso na cor marrom. Eu vou fazer um mingauzinho pras meninas. Primeiro eu vou bater no liquidificador pra misturar bem os ingredientes. E depois eu vou usar uma panelinha. Algumas gotinhas do nosso corante marrom. Chocolate. Prontinho. Eu acho que assim já tá legal. Ai, as meninas aqui em casa comem bastante. E todo dia aqui em casa tem comidinha pra bonecas. Vamos ver. Vamos lá, liquidificadorzinho. Vamos fazer a mistura, que é do mingau de chocolate das minhas meninas. Hum, eu vou adorar tudo que é de suculate. Eu adoro, eu acho muito bom. Ah, nisso eu tenho que concordar com a mamãe, porque chocolate é muito gostoso. Até eu tenho que concordar, crianças, porque eu também adoro chocolate. Vou ajudar aqui. Ele a bater. Pra misturar tudo direitinho, todos os ingredientes do nosso mingau de chocolate. Hum, já tá uma corzinha super legal, né? Mas eu acho que pode ficar um pouquinho mais escuro essa cor de chocolate. Então eu vou colocar mais algumas gotinhas do nosso corante. Uma, duas... Opa! Quatro gotinhas. Acho que já tá bom. E agora vamos misturando. Olha só que cor legal, hein? E eu vou fazer esse mingau com uma caldinha de chocolate. Super facinho de fazer também. As meninas gostam muito. Muito de chocolate. Prontinho. Acho que já está bem misturadinho. Vou desligar aqui. Super misturadinho. Agora eu vou colocar na nossa panelinha da galinha pintadinha. E vamos cozinhar um pouquinho o nosso mingau, né? Hum, ele parece delicioso. Bem cremoso e bem achocolatado do jeitinho que as meninas gostam. Hum, elas vão comer bastante esse mingauzinho. Agora eu preciso mexer bem. Vamos lá. E vai ficar muito gostoso esse mingauzinho, hein? Depois de prontinho, as meninas vão adorar. E ele tá sempre muito cremosinho. Olha só que gostoso. Fazer comidinha pra bonecas é muito fácil e também muito divertido. As minhas meninas aqui em casa comem bastante. Então, todo dia aqui tem comidinha pra bonecas. Tem mingau, tem mamadeira, sopa, como as meninas falaram. Ah, também tem muito suco, ah, leite também. Todo dia de manhã as minhas meninas bebem leite. Leite com nescau, vitamina de bananinha, com cenoura e mamão. Elas acham uma delícia todas as vitaminas que a mamãe faz pra elas. Prontinho, já está bom. Agora é só as meninas experimentarem. Vamos lá, meninas. Três pratinhos pra vocês, meninas. Um pouquinho de mingau pra cada uma. Que com certeza tá uma delícia. Olha só que mingauzinho cremoso, hein? Assim fica bem fácil pra descer no caninho das minhas babies. E ainda vou colocar aqui um pouquinho de cobertura de chocolate. Pra fazer a caldinha de chocolate, eu vou usar o corante mesmo. É só pingar algumas gotinhas que vai ficar parecendo uma caldinha. Olha só. Ficou super bonitinho. Agora pra mandinha, algumas gotinhas da calda. Hum, que delícia. Uma colher pra mel e uma colherzinha pra mandinha. Agora é só experimentar. Primeiro eu, mamãe, primeiro eu, mamãe. Tá bom, hoje você vai ser a primeira. Mas abaixa os bracinhos pra você poder comer. Hum, mamãe, deve estar muito bom. Ah, eu também acho que deve estar muito bom. Hum, pega com a caldinha, mamãe. Tô pegando, amandinha, com a caldinha. Hum, hum, hum. Que delícia, mamãe. Hum, com caldinha muito bom. Hum, hum. Hum, tá quente, amandinha? Não, mamãe. Não tem nada quente aqui, não. Tá tudo delícia. Ha, ha. Tá certo. Toma. Hum, hum. Homem, eu gosto de papá. É, papá é bom. Ainda mais o papazinho de chocolate, né? Hum, hum. Hum, sim, mamãe. Papazinho de chocolate é o melhor de todos. Toma, abre o bocão. Hum, hum. Papazinho de chocolate é muito bom. Hum, hum. Toma. Hum, hum. Que delícia, hum. A mamãe vai te dar uma coisinha pra você beber pra poder descer tudo aqui no seu caninho. Aqui, ó. A mamãe vai te dar um refrigerante. Mas tá na garrafa de cocó, mamãe? É, porque acabou o refrigerante, a mamãe botou aqui. Ah, então tá bom. Você consegue beber aqui no caninho, amandinha? Aqui na boca da garrafa? É consigo, mamãe. Me ajuda. Vamos lá, amandinha. Hum, 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 hum. Hum. Hum, hum, que gostoso, mamãe. Mais, mais. Hum, hum, hum. Ai, que delícia, mamãe. Mais um pouquinho, amandinha. Mais um pouquinho. Hum, hum, muito bom. Já tá perto de voltar as jaulas? Ah, eu acho que agora tá mais perto, amandinha. Hum, eu tô com uma saudade da minha perfechola. Ah, entendi. Mas, mamãe. Oi, amandinha. Quando a gente voltar as jaulas? Oi, lá vem marmota, né? Não, mamãe. Não é marmota. Eu queria saber assim. Hum, hum, hum. Qual é o lanchinho que eu vou levar? Ai, amanda. Você tá comendo aqui, tá querendo saber qual lanchinho que você vai levar quando voltar as aulas? Ah, mamãe. Eu peci de um chá informada, né? Não, amandinha. Mamãe nem sabe. Pô, mamãe. Hum, hum. Que dia que você não compreendei meu lanchinho? Ah, amandinha, ainda não. Ainda vai voltar um pouquinho pra voltar as aulas. Sua vez, minha mel. Tá bom, mamãe. Vamos lá. É, vamos lá, melzinha. Mas, melzinha, nada de ficar tagarelhando, hein? Ai, amandinha, eu gosto de falar enquanto eu come, dessa eu. É, amandinha. Você também ficou tagarelando, falando da escola, merendinha. Vê se tá bom, mel. Olá, mamãe. Já começou ela, mamãe da canela. Vamos brincar? Não. Que delícia. Ah, mamãe sabia que você ia gostar. Estou satisfeita. Brincadeirinha. Ah, melzinha, adora brincar. Quero te comer? Mais, por favor. Deixa a mamãe tirar seu cabelinho do rosto. A mamãe vai te dar mais, melzinha. Ó, a mamãe vai pegar uma caldinha de chocolate aqui pra você. Hum, que gostoso, mamãe. É mesmo, a mamãe também acha que tá uma delícia. Hum, que gostoso. Ó, a mamãe vai misturar a caldinha aqui. Hum, como tá com uma cara de bom. Não, obrigada. Brincadeirinha. Toma, melzinha. Chega de falação, melzinha. Fica quietinha. Ah, melzinha. Tá bom, mas cuidado, hein. Toma aqui o suquinho, melzinha. Pra descer tudo no seu caninho, se não ficar entupida. Opa, melzinha. A bagunça. Ai, amandinha. Foi de onde gostou de papar, né? Foi sim. Mas peraí que eu tô vendo uma criança ali doidinha pra apertar o dedinho no x de rapar fora do nosso vídeo. Não pode. Antes disso, você tem que dar o nosso like pra mamãe fazer mais vídeos como este. E também você precisa compartilhar este vídeo com todos os seus amiguinhos. Pra todo mundo ver que a gente comeu mingau de suculase com calda gotosa. Ei, um beijo. Até o próximo vídeo. Ai, hoje é um dia muito feliz. Eu tô no meu lugar preferido. Você aí, sabe qual é o meu lugar preferido, sabe? É claro que é a cujinha. Hoje a mamãe vai fazer pra mim chuquinho de uva e também de lelanja. Você aí, gosta de chuquinho de uva, gosta de lelanja, gosta? Ah, se você gosta, quer ver aqui pra mim saber. Mas você é novo aqui no nosso canal, né? Então não venham a nossas bagunças. Se inscreve no nosso canal. E já ativa o sininho pra você receber todos os vídeos legais. E não esquece do nosso like, hein? É isso mesmo, amandinha. Hoje nós vamos aprender a fazer suquinho de laranja e de uva pra nossas babies. Eu vou usar essa máquina aqui. Eu tenho essa maquininha aqui super legal que pode fazer várias coisas. Pode fazer chá, chocolate, caputino, café e café com leite. Mas hoje nós vamos fazer suquinho. Pra fazer esse suquinho, eu vou precisar de cor anti-alimentícia na cor violeta pra fazer o de uva e na cor laranja pra fazer o suquinho de laranja. Eu vou precisar também de um pouquinho de água pra fazer o nosso suco. E eu vou colocar o suco aqui na madeira da Amandinha pra ela poder beber depois. Eu vou começar abrindo bem aqui pra poder colocar os ingredientes. Eu vou começar colocando a aguinha. Colocar bastante porque a Amandinha adora suco. E agora eu vou colocar algumas gotinhas do corante laranja. Eu vou colocar quatro gotinhas. Uma, duas, três e quatro. Agora eu vou colocar a tampinha bem aqui. A maquininha tem esse botãozinho que a gente vai apertar. E o suquinho vai sair bem aqui embaixo. Vou pegar a mamadeira da Amandinha. Vamos tirar a tampinha e abrir a mamadeira da Amandinha. Agora é só colocar a mamadeira bem aqui embaixo. E apertar o botãozinho aqui. E agora temos aqui um suco de laranja bem delicioso. Aposto que a Amandinha vai adorar. E vamos lá, Amandinha, beber. É calmo, mamãe. Já tá me demorando muito. Então vamos lá, Amandinha. Vamos beber tudinho. É calmo. Ah, que delícia. Isso que é vida boa, mamãe. Ah, meu Deus, é um quento. Devagar, Amandinha. Tá quase acabando, Amandinha. Ah, que delícia. Chega, Amandinha, acabou. Ah, mamãe, agora você faz o outro, mamãe. Tá bom, vamos fazer o outro. Então vamos lá, saindo mais um suquinho pra Amandinha. Agora de uva. Um pouco de água. Vamos colocar aqui. Agora eu vou usar cor anti-alimentício na cor violeta. Eu vou colocar cinco gotinhas. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. E cinco. Vou fechar a nossa maquininha de suco. Vamos colocar aqui a mamadeirinha. E agora é só apertar aqui pra ver o suquinho saindo. Hum, meu Deus do chão. Suco de uva. Ai, eu adoro suco de uva. Pronto. Já está cheinho, Amandinha. Agora é só pegar aqui e colocar a tampinha. Deixa a mamãe colocar aqui a tampinha. O suco já tá bem gostoso, Amandinha. E bem geladinho também, hein? Ai, achim que eu adoro. Pacha pra cá, mamãe. Então vamos lá, Amandinha, deita aqui quietinho pra você poder tomar o seu suquinho. Ai, quando a mamãe me deita aqui, eu já achei que a felicidade tá chegando. Amandinha, você é terrível, né? Toma aqui o seu suquinho. Agra a boca. Ah! Toma já. Ah, mamãe! Hum! Hum!